Boa Olha só Só se for agora então, hein Salva de palmas aí Vamos lá galera Salva de palmas aí Vamos lá, vamos lá Não posso falar muita coisa Falar aí a mesma coisa E ninguém tem um amor A alma da mulher E ninguém sai com o coração Tem que ser a minha cara A rei, meu Não é uma maravilha E a minha cara 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 Amém.